Transcrição e Legendas Pedro Negri De Salvador à Grete, então bate e vai ser o gol É o gol do Assanha Entra Assanha ao segundo posto Vai Assanha à grande, é o melhor para a equipa de Matunga Ela pode reavivar o marcador Aqui está, chega mesmo, mau golo A formação de Madonela e Magno Durante a primeira parte E agora, vai ser, não é? A bola foi o aposto A boca, a beirinha novamente na vantagem Nuno Sousa vai para a baliza, tenta passar, vai atirar Há um rebote, vai ao chão, o árbitro manda jogar Estava perto de Miguel Nogueira E nada a sinala O avista joga um joguinho que é de melhor Vamos para a zona de Sanhá Ele tem uma porcentagem de vitórias a rondar os 73% no banco dos gols. Muito boa primeira parte, ou se poderia meter aqui algo transcendente do lado de um aviso dos gols. Pouco eficaz. Ora, agora consegue-se a ligação com Simmler-Banz, a última reação bem tratante do Sainz. Este é o espaço que o Banz gosta, muito bem a ligação aqui pelo lateral. Cláudio Wink, bom corte do francês Sainz. Sensação de gol, ou até muita gente que se levantou antecipadamente no estádio. Olha na profundidade, atenção. Em busca de André Silva, corta Sainz. Livre já batido, bola da área, afasta Sainz. Rodrigo Comos já perdeu para Sainz. Perdiu recorrentemente o jogador do Sporting Braga. Ação central, aposta em Salvador a gravar. Os jogadores dentro da área do Estoril. Chega para a conclusão, primeiro o Sainz. Não sei se não há algum desvio posterior. O melhor, não é um tempo deeldos, que acontece com gravidade, do Sporting Braga. É fã, não é? Transcrição e Legendas Pedro Negri